Vamos falar de treinos livres e upgrades das equipes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, vamos a nossa sexta-feira de grande prêmio da Hungria, começando com os upgrades que vocês já estão acostumados aqui no canal com esse formato. Primeiro a Alfa Tauri, com quatro melhorias no seu carro, sendo na asa dianteira, nariz, assoalho e asa traseira. É um pacote considerável, todas voltadas para performance, obviamente, numa pista em que o assoalho faz total diferença, já que estamos falando do downforce por si só. Na Red Bull, quem mais está chamando atenção esse final de semana, nós temos cinco atualizações. Eles colocaram aqui quatro como sendo de confiabilidade, que no caso é o front corner, que é no duto de freio, o duto traseiro também, sidepods, tampa do motor e a de performance seria o assoalho. Tem modificação no assoalho, inclusive, o Sérgio Pérez deu uma batida logo no TL1 e saiu essa imagem aí que você está vendo, os fotógrafos conseguiram tirar fotos e aparentemente tem uma leve mudança na parte lateral do assoalho, você está vendo no comparativo que o Fórmula Day Analysis fez. O Pérez está virando o vilão da Red Bull, né? Toda vez que tem um assoalho novo, ele vai lá e bate. Coitada da Red Bull. Ferrari tem uma asa dianteira nova. Mercedes, endplate da asa dianteira, suspensão dianteira e asa traseira. Lembrando que a asa traseira é mais para a questão do circuito por si só, que precisa de bastante carga aerodinâmica. Alpine, asa dianteira. Aston Martin, tampa do motor, então não é nada muito absurdo. Haas, assoalho, mas na parte traseira, e morre aí. Nós temos então sete equipes atualizando os seus carros. Você deve estar se perguntando, e a McLaren, que ia ter o último pacote de atualizações antes das férias, ela falou que ia colocar em três grandes prêmios, Áustria, Grã-Bretanha e Hungria. A McLaren adiou, não falou para quando vai vir necessariamente o próximo pacote, mas o chefe da nossa equipe, o André Stella, falou que depois das férias ainda terão alguns pacotes, ou seja, o pacote que viria na Hungria provavelmente vai ser dividido em partes, para que eles possam entregar também para os dois pilotos essas partes. A única coisa que está acontecendo é que o Piastri está recebendo o pacote que o Norris recebeu na Grã-Bretanha, então essa seria, entre aspas, a atualização. Antes de falarmos de performance por si só, eu devo dizer que o TL1 teve a batida do Pérez, que gerou a bandeira vermelha bem no início e depois choveu. Foi um treino quase que inútil para as equipes, porque a previsão é de pista seca tanto para sábado quanto para domingo, ou seja, as equipes perderam o TL1 basicamente, você teve até se não engano o Russell em primeiro, mas não fizeram nenhum programa efetivamente de desenvolvimento de acerto, foi uma sessão bem inútil. O TL2 é onde realmente o bicho pegou e temos algumas questões interessantes para falar aqui. Vou passar um gráfico ou alguns gráficos para você entender. O primeiro é o de aceleração, tempo máximo em aceleração. Veja que a AlphaTauri foi a equipe que mais se manteve em aceleração e a Williams foi a que menos conseguiu passar o tempo acelerando. AlphaTauri, Aston Martin, Haas ali muito próximo também da Red Bull. Isso mostra claramente que as equipes estavam em programas diferentes e que esse TL2 foi atípico, justamente porque não teve o TL1. Então, o TL2 fez um papel de TL1, por assim dizer. No próximo gráfico, você vê que a Alpine foi a equipe que teve a volta ideal, vamos assim chamar, a equipe que apresentou a melhor performance considerando os seus melhores setores. Mais uma vez, fica claro para nós que existe um programa diferenciado que cada equipe estava fazendo, algo bem atípico. No TL2, você vê a McLaren ali em cima, Alfa Romeo, AlfaTauri, todo mundo à frente da Red Bull praticamente. A Mercedes seria a pior de todas. Na velocidade máxima, a Ferrari junto da Haas foram as que chegaram no seu melhor, 317 por hora. Há quem diga que a Red Bull e a AlfaTauri, no caso os motores Honda, estavam em um modo conservador de potência. É possível? Sim, é possível. Eles podem estar escondendo um pouquinho o jogo ou só salvando equipamento mesmo, o que é normal. Na simulação de qualifying, conforme você vê aí, a Ferrari ficou à frente com McLaren em segundo e Red Bull em terceiro. Isso significa que será dessa forma? Não. Como disse, o TL2 foi muito atípico. Provavelmente a Red Bull vai sobrar e a McLaren é uma incógnita, uma grande incógnita. Nós não sabemos se o pacote de atualizações dela funcionou somente na pista de alta ou vai funcionar também nessa de baixa. Fica a torcida para que funcione, para que a gente tenha mais uma equipe brigando lá na frente. Mas você vê claramente a Mercedes lá para trás, mais Aston Martin. Então, não leve muito em consideração. São as informações que nós temos hoje, mas está claro que não é o cenário real. E a simulação de corrida, como ficou? Eu não vou entrar no mérito. Sabe por quê? Eu estava analisando as voltas de Norris, de Leclerc, de Verstappen, de Pérez. Estava analisando o pessoal e realmente não dá para concluir nada. Verstappen basicamente andou com um pneu macio usado o tempo inteiro. Fez algumas voltas. Inclusive, o Norris, de médios, fez um long run em que ele andou no mesmo ritmo do Verstappen com esses macios usados. O Leclerc de macios também andou no mesmo ritmo do Verstappen. Então, se você junta as informações com a Honda, possivelmente, num modo mais conservador e tudo mais, não dá para cravar nada. O máximo que dá para tirar é que o longo do long run do Norris foi muito bom e consistente. Isso eu devo dizer. Ele deu cerca de 13 voltas e foi muito consistente nas 13 voltas diretão ali de long run com os pneus médios. Foi muito bom mesmo. Mas de resto, não tenho como cravar. Não tenho como falar. Está um dos grandes prêmios mais difíceis de citar qualquer coisa no âmbito de ritmo de corrida. Por isso, eu vou me abster. Não vou entrar no mérito. A gente vai ter que esperar para ver na corrida mesmo como que está o ritmo de cada um. Helmut Marko e Christian Rohner já confirmaram que tiveram algumas dificuldades com acerto do carro, que é normal. Estão testando peças. E também, como tem menos pneus nesse final de semana por conta do esquema diferente que vai ter no qualifying, as equipes tiveram que mudar sua estratégia, sua abordagem nos treinos livres. São menos pneus para você usar durante os testes, então você vai salvar alguns para quali corrida, o que significa menos dados angariados durante os testes. Tudo fica muito nebuloso. A Red Bull obviamente é a grande favorita para esse grande prêmio, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. No qualifying nós teremos Q1 de duros e se uma das grandes não conseguir encaixar uma volta com os duros, demorar demais para aquecer os pneus, é uma possibilidade. Depois no Q2 temos os médios, mesma lógica. E no Q3 são os macios, que aí nós já teríamos o processo normal. Mas algumas surpresas podem acontecer. Vamos ter que esperar para ver, mas eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa aí nos comentários para o grande prêmio da Hungria. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau!